Oi, meus amados. Vejam que privilégio tão grande que o Senhor tem estendido a nossa igreja já há uns seis ou sete anos, que é esse privilégio de nós adotarmos um estudante, uma criança, lá na Nicarágua, país querido do nosso coração. Pois bem, lá na cidade de São Rafael do Sul, pequena cidade de 20 mil habitantes, tem a igreja, a nossa igreja mãe nicaragüense, que é a Igreja Bautista Nueva Jerusalém. E esta igreja tem o ministério de uma escolinha, é uma escola completa. Lá eles ensinam um bom padrão, bons professores, adestrados não só nas ciências, mas também na palavra de Deus. E essa escolinha tem, sobretudo, um fim evangelizador para aquelas crianças. Coisa linda, linda, linda. Nós já estivemos várias vezes lá, já mostramos várias fotos e é tempo de avisá-los, lembrá-los de que estamos começando um novo ano letivo. E esta é a oportunidade que o Senhor dá a todo aquele que decidiu renunciar-se a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz e seguir imitando o Senhor Jesus. Esta é a grande oportunidade de nós adotarmos uma das crianças pelo custo de 180 dólares por um ano. Um ano inteiro, 180 dólares da conta de material escolar, da conta de uniforme, da conta de tudo o que eles precisam para receber esta educação privilegiada para quem vive na Nicarágua. Pois bem, as irmãs que estarão a cargo deste avanço da obtenção das doações são Miriam e Débora. Na tela vai aparecer o telefone das duas e eu queria contar com o povo de Deus para que rapidamente nós dessemos conta dessa maravilhosa missão de cuidarmos adotando 46 estudantes. Vocês vão saber mais detalhes à medida que o tempo passar, mas não pode ser muito tempo, porque o ano já começou, o ano escolar. E a necessidade já está batendo a porta. Então, queridos, aquele que sabe fazer o bem, que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Não diga ao teu irmão que lhe pede emprestado, que lhe pede uma ajuda. Volte mais tarde, se você pode fazê-lo agora. Faça, irmão, faça. Olha que coisa linda. Dos outros anos tem acontecido que irmãos com coração precioso, cheio do amor de Jesus, eles têm combinado entre três pessoas, por exemplo, dá 60 cada um e faz uma famosa vaquinha brasileira, não é? Para mandar a sua oferta. Não é possível nós parcelarmos ao longo do ano. Nós não temos estrutura para coletar, para termos cupons, carnês e outra coisa assim. Os detalhes eu posso responder a você pessoalmente. Se você pensa que essa poderia ser uma alternativa, não o é, irmãos. Nós temos que levantar isto, esta importância e enviar para os irmãos queridos, onde o pastor Maurício hoje está orando com a igreja, estão jejuando para que Deus toque nos nossos corações. Olha que coisa. Nós somos o alvo da oração daqueles santos, servos e servas do Senhor, vivendo em condições de extrema necessidade. Está tudo lá, orando. Oh, Deus, toca no coração deles. Vamos responder, meus amados, com grande alegria. A palavra do Senhor nos diz que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Como está escrito, distribuiu Deus seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Deus que supre a semente ao que semeia, e pão ao que come também suprirá e multiplicará a sua semente. promessa do Senhor. Deus ama ao que dá com alegria. E é o que nós queremos fazer. Existem aqueles que poderão adotar mais do que uma criança. Façam! Vamos esgotar esse número rapidamente e produzirmos essa bênção na maior presteza para que os irmãozinhos queridos lá gozem de grande alegria. Deus abençoe a todos.